Música Salve galera, toco elas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou passar uma dica aqui da hora para vocês aí como que faz para evoluir rápido o seu personagem aí, beleza? Tô na minha conta do zero aqui galera, e o segredinho tá aqui na habilidade do curandeiro, beleza? A gente vai clicar aqui nele aqui, tá vendo? E esta habilidade aí, ela vai te dar experiência durante uma hora, o cérebro é levado ao submit Você entende cada detalhe, a experiência ganha é aumentada 100%, tá galera? Outra coisa que eu falo para você aí, guarde estes caderninhos aqui, anotações de sobrevivente, tá? Pois estes caderninhos aqui galera, ele vai te dar um upgrade de experiência muito alto, tá vendo? Leia para ganhar experiência, você vai conseguindo aí nos locais né galera, farmando aí, delegacia, na fazendinha Em vários locais aí você vai encontrando algum desses caderninhos aí, e você só usa ele quando você tiver com essa habilidade do curandeiro ativa, tá? Aí você tem uma hora aí para poder estar pegando o XP em dobro né, você vai no punk, ele vai nos locais Você que está iniciando, toda vez que você for num local assim para farmar e coisa do tipo, utiliza essa habilidade do curandeiro, tá bom? Vou mostrar aqui ó, vou assistir a propaganda aqui bem rapidamente, a gente já volta aí, tá bom? E olha aí galera, já foi aumentada a experiência, tá vendo? Vai ficar aparecendo a barrinha aqui, quando a gente clica nessa parte de habilidades aqui em temporária Olha lá, agora a gente tem uma hora aí para poder estar aumentando essa experiência Vamos utilizar esse caderninho agora, tá galera? Olha lá, já evoluiu mais um nível aí, olha, mania de limpeza, tá? E você faz menos aí na, menos barulho nas invasões Ganhamos dois, duas, olha aí, evoluímos duas vezes aqui, tá? Ó, motoca, agora eu vou estar utilizando essa daqui, tá? Beleza? E outra, esses caderninhos eles são diferenciados, tá? Tem algum desses caderninhos aqui que você ganha uma certa quantidade de XP, tá? E tem outra, galera, ó, tá vendo ó, vai aumentando aí E esse outro que a gente utilizou, ele ganha muito mais, tá? Pode ver que a gente evoluiu duas ali, ó, então evoluímos mais uma Tem algum, por exemplo, que você acha no hotel Essas coisas assim, eles dão menos experiência do que outros, tá? Mas vai guardando todos aí, só vai utilizando eles aí, galera Quando você tiver esse recurso do curandeiro ativado, tá? Eu peguei todos aqui já da base E agora vamos farmar um pouquinho aqui para mostrar para vocês, galera Como é que funciona essa habilidade Vamos lá no bunker lá, que lá é o local melhor Que tem bastante zumbis, vamos lá E olha aí, galera, chegamos aqui no bunker, tá? Bunker alfa Agora vamos fazer a eliminação de alguns zumbis aqui, ó E pode ver, galera, o XP ele vai evoluindo de uma forma surpreendente Tá vendo que ele fica até laranjinha ali, ó, amarelinho, né, galera? Vamos fazer a eliminação desse daqui, ó Isso mostra que tá ganhando muito mais XP aí, tá vendo? XP em dobro Vamos aqui para o terceiro andar, tá? Vamos até um freneticão ali, fazer a eliminação de um frenético Eita, pega, velho Vamos lá, beleza? Vai ser legal A gente não limpou o bunker, não Ele resetou aqui, a gente não limpou ele E a gente vai estar em live, tá? Live, galera Sempre a... Opa, usei a cor assim que... Ah, foi a auto-branca Era pra eu ter feito a eliminação dos bonitinhos aqui Com a outra arma pra não chamar a atenção deles Mas tudo bem, ó Fazer aquele auto-trick bonito e legal, né, galera? Olha lá, ó Pronto, será que ele te pega Mais um nível aqui, galera? Até chegar no frenético ali Vamos ver quanto vai dropar o freneticão Ó, vamos lá então, tá? Hoje vai ter a livezera aí, galera Eu vou finalizar o bunker, tá? O bunker aí, a gente vai limpar o bunker aí De boas, né, galera? Tranquilos E fazer o evento aí também das tampinhas, tá? O evento da fazenda, né, galera? Olha aí, ó Já evoluímos um pouco mais, tá? Agora aquele outro ali eu vou... Vou colocar mais receio Tá? O que eu queria mesmo era o bolseiro, né, velho? O bolseiro aí, ele ia ser interessante, tá? Pra gente poder estar evoluindo aí o nosso personagem Ó, já era esse Tomou um aí É... Bem Na fuça, tá? Olha aí 165 do crítico Vamos trazer ele pra cá Já tá bom de começar aí Atrás das modificações, né, galera? Beleza, eu também não tenho item Pra estar fazendo as modificações Mas a gente vai conseguir ela aí, tá bom? 17 de dano, tá? Então pronto Mais um aí Fizemos a eliminação, tá, galera? Agora vamos pra cá É... Deixa... É, vamos pra cá Aqui, beleza Vai, garoto Vamos fazer ele dançando esse pedido Deixa eu mostrar aqui, ó Pá Tá? Pé de cabra, galera Pra quem tá no início aí É a sensação do momento, né, ó É facinho aí, tá? Que tá utilizando Ganha coisas interessantes ainda, né? Beleza? Então vamos lá Deixa eu... Peraí, deixa eu ver se tem uma coisa nesse pau aqui Feijãozinho ali, né, galera? Deixa eu usar um feijãozinho Porque eu sou frenético Dá um pancadão aí Eu vou de base, né? Quando eu queria dar cura ali, né? Então vamos lá Deixa eu pegar aqui Primeiro aqui Vamos no frenético aqui Tá? Beleza, essa partezinha Pra... Ó Brau! Eita, nóis! Ele ficou bravo, galera A gente tá brava Vai ficar bravo não, tia? Vou colocar aqui agora Pé de cabra de novo Cabe, 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 cabe Traz ele pra cá Ah, mandar um salve pro ZW Zeus, né, galera? É, membro parceiro aí do canal, tá? Todos os membros também aí do canal Vou gravar um vídeo bem legal É, dando, mandando um salve pra todo mundo, tá? Grande salve aí, geral Os membros da Kikor Mano, eu vou fazer isso porque Rapaz, são muitos anos já juntos aí, né, galera? Obrigadão mesmo aí, ó, tá? Se tiver dúvidas aí também, ó Entra nos grupos aí, mano Pra você participar, né? Da comunidade aí do Last Game, né, galera? Coisa boa demais Tá, ó o frenético aí sofrendo Tadinho dele, né? Tô com tanta dor dele Que eu vou até dar mais uma pancada aqui nele Pra ele ficar Pra mostrar que eu tô Tô com pena dele, né? Beleza? Deixa eu fazer ele Vem nessa... É, não, não É, vem, vem, vem Vamos trazer eles pra cá Ó Será que eles travam aqui, galera? Não, trava a trava Não sei se vai travar agora, né, ó Beleza? Travou? Ó Opa Só que eles tão fora de sincronia Deixa eu trazer eles pra cá Eita, tomou uma pancada Opa Pra cá, pra eles, pra cá Aí Não mudou muita coisa, não? Mas tudo bem Tá, galera, ó Aí Aí Bixou Agora tá os dois ali Tá? Tá tranquilo, hein, pés Ficou em terminação, né, galera? Tá ouvindo o barulho dele batendo na parede? Aí E sete E finalizou Vamos aí pra pegar mais um nível, galera Pra gente ver qual que vai vir a habilidade Aí, ó Traz eles pra cá Eles não travam, não, ó Fiz atrás eles pra cá, ó Os pequeninos, né, galera? Tá Pequeninos, opa Aí Tô na sincronia, né? Perfeito Aê, garoto Opa Quebrou essa daqui Vamos tá utilizando Essa daqui agora Opa Toma Toma Porcada, moleque Agora vamos no soco Toma Certo, galera? Peraí, peraí, peraí Aí, agora vai Ó Eu acho que se não matar ele Vai ficar faltando bem pouquinho Pra gente pegar Um novo nível, tá, galera? Vamos ver se a gente vai evoluir Tá vendo como que é rápido? Ia demorar pra caramba Pra pegar um novo nível aqui, né? Agora a habilidade alimentar de 100% É muito bom, né, galera? Ó Beleza E evoluímos assim de nível, tá? E indo um pouquinho mais, ó Então tá aí É Level 10 Esse daqui, ó Agora na live Vamos ver se a gente consegue Tá pegando aí É O bolseiro Ou algum delin... É mesmo Nem um delinquente até agora Nem bolseiro Eu peguei um autocura E tudo mais, tá, galera? Fazendo estratégias aí Mas vamos ver se a gente consegue Pegar algo melhor, tá bom? Galera Vou ficando por aqui Não vai embora Com o likezão não, tá? Deixa o seu like aí Pra fortalecer, mano Um grande abraço E... Fui! Valeu! Fui! 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 Fui!